O cenário que ficou é onde a gente vê que foi para se fazer uma presidência da Câmara, teve que o governo se juntar a outros políticos do passado para que fosse derrotado a nossa chapa, uma chapa que a gente era autêntica, que queria realmente uma mudança, uma coisa diferente, onde a gente fosse realmente, a Câmara fosse um poder onde não fosse manobrado pelo poder do Executivo. Hoje a oposição, pelo que está caminhando hoje a política, está caminhando para uma oposição maior e em momento algum a gente vai tentar usar isso para prejudicar o governo. A gente vai ter mais força para analisar o que é melhor para o povo de Ribeirão. Então, o que for bom para o povo de Ribeirão, a gente vai lá votar e ajudar. E o que for ruim para o povo de Ribeirão, a gente vai barrar. Para quem conhece a história de Ribeirão, sabe que hoje a política de Ribeirão vem mudando e a resposta é essa, onde cada vez que entra vereadores novatos, está mostrando que tem mais compromisso. E quando se está vendo hoje na política de Ribeirão, o aumento da oposição é porque o governo não vem satisfazendo a vontade do povo. Então, os vereadores hoje estão na oposição para defender essa tese, porque cada vez que a gente tem uma pessoa na oposição, é mais um bairro, uma família e muita gente que hoje não está satisfeito com esse governo. Obrigado. 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 Obrigado.